Chegou a hora! Você tava ansiosa, ansiosa pela Maia Massafera no TV Fama? Seja bem-vinda, Maia! Sucesso nas redes sociais! A influencer Maia Massafera, Massafera, fala pela primeira vez aqui com o TV Fama e entrega também se estará no BBB25, Maia! Maia Massafera no BBB25? Antes da diva responder, vamos falar sobre o sucesso da influenciadora nas redes sociais? Por enquanto, ela não consegue falar devido uma cirurgia de feminilização. Entre tantas, duas cirurgias nas cordas vocais com o objetivo de alterar a voz. Puro Glamour, dá uma olhada nessa mulher, gente, maravilhosa! Amiga, você é muito close, a gente tá adorando os seus beijinhos! Como é que é? Ensina pra gente! Como é que é? E coraçãozinho pro Nelson Rubens? Assim? Coraçãozinho, você... Ah, e você ama a RedeTV, né, Maia? É, você ama a RedeTV. Sim, eu lembro, lá no programa de modelos, você apresentava, a gente tava lá sempre arrasando a Maia. Agora, a pergunta que não quer calar a Maia, você vai para o BBB25 ou não? Vai para o BBB25? Não! Não, por que não dizem que você vai para lá para o BBB? Você encararia um BBB ou uma fazenda? Um ou dois? Fazenda um, BBB dois. Dos dois. É, a gente ia adorar você lá. Um beijo maravilhosa!